Bora rapaziada, chegando aqui no sítio, a gente não tá batendo laje, levando a carne pra fazer um churrasco ali E vamos trocar os peixes, tirar os peixes da lagoa e jogar no corvo, pra ficar bonitinho o corvo Vamos ver se nós gravamos alguma coisa Aqui que passa teu parente, né? Pulando de lá pra cá Aqui nessa mata tem bambi, rapaziada, acredito, um dia eu quase atropelei um, saiu pro... Tá batendo a laje ali, ó Vai, né? Pode sair Vai Já tá todo mundo olhando, gritando, olha lá a carne lá Chegou, chegou Chegou, a desgraça O ordinado prometeu Como que é? O ordinado prometeu e cumpriu Cumpriu E eu ia falar, cavapou a picanha, velho Vai levar? Levar, já Vai, vai dar uma briga isso aí É meu, essa pô é minha Vou levar aqui, ó Porque é assim, os caras só falam que termina de bater a laje e se comer uma picanha Tá foda, hein? Tu falou que não ia trazer? Você é o cara Falou e trouxe mesmo Passa aonde? Lá embaixo na casa E os outros meninos? Vamos descer, velho Será que vai? Vai Aí pra ele eu trouxe ali, ó, dois quilos de linguiça Linguiça Dois quilos de linguiça e dá pra vir comer? Não, só foi pra tu, só pra tu comer O Richard que tá precisando Você só pode de linguiça, tá ligado, né? Não gosta não? Eu? Não, você tá doido Eu gosto até de chana Sabe aquela carne chana, assim, ó? Gosto de chouriço Ah, ele falou que gosta de chouriço Olha isso É porque é mais grosso, né? Vai, ele Se der água vai ser ruim pra aqui Rapaziada, eu tô desde ontem cavando esse buraco aqui, velho, irmão Eu cansei de... O que foi, cara aí? Poxa, mentira É mentira? É verdade? Oxi É verdade? Desde ontem Olha lá, olha só Não, aqui já limpei já Mas foi eu que cavei essa... Ó Vai fazer o tubulão do chalé, bicho Pra segurar, vai fazer um banheiro aqui, ó A lezinha tá saindo também Faz uns 50, 60 centímetros Deixa eu juntar mais isso tudo, né? Por que tá fazendo isso? Porque eu resolvi fazer um quarto com suíte e closet Vai fazer lá no fundo A gente vai tirar uns peixes daqui, ó E soltar no corvo ali embaixo Pra ficar bonitinho Até arrumar aquela lagoa lá também Lá da frente Rapaziada, olha a rapidez que os caras batem a laje lá na minha... Por que você não bate a laje rápida assim com esses caras aqui? Olha lá Aí, ó Também Caminhão é rapidão, hein? Mas aqui é mais rápido, pô Aqui tá mais fácil, eu acho De balde em balde Enche um baldinho Bate laje na mão é doído, hein? Aqui o caminhão não vinha, né? Quer dizer, não vem aqui No meio do mato, por causa da metragem Não, o homem tá cagado e hoje ficou duas horas Ficou uma merda Quem? Tô botando a emborrada pra dentro Quem? O Emerson? Não, o... Quem? Quem? O cabeça de Jack aqui? Sério? Rapaz, não, você já tá com o chicote estufado Ué, você tá usando aonde esse chicote? Pra estar estufado assim Eu já vi morroio depois dos 40 Igual que com 19 anos é foda Pode comer pimenta não, viu? Comer pimenta fica igual bico de palhaço Quem não dá ração? Vou mandar o Elton embora então Ô Elton Demitir aqui Você não dá ração pros meus cachorros não Você falou Você falou que os cachorros estão morrendo de fome Que não tem ração Você falou Agora que pela vida do meu filho Outro dia eu entrei ali, véi Um cagou ali Tipo uns 3 quilos só de feijão de caloço Sério, véi Lá perto da lagoa lá embaixo lá Tava só os feijão assim, ó Seco, véi Não é só desastendente não Não martiga não, é Nasce tudo, né? Tá reflorestando Não, Wesley Não, tem uma fruta que só tem na casa da minha mãe Lá não sei aonde no estado, não sei o que Passou um mês e tava nascendo lá no Ele cagando os caroços lá no fundo Nascendo Mas do jeito que você tá emagrecendo Acho que é você, Richard Você tá perdendo 2 quilos por dia Tá cheirando o pó Tá cagando pra carai Bicho, tá emagrecendo? Ô, um mês atrás Ele tava com 150 quilos Agora Aqui não tem como caber não emagrecer não Não, mas diabetes você já tinha Desde antes já, oi Tinha não? Tinha não aquela vez? Tinha não Peguei aquela vez Também comendo Eu boto dois pacotes de poca zoe Um doce de leite de madrugada O que é isso? Aquelas bolachas doces Isso Acordo 4 horas da manhã Dois litros de coca cola E ele acordava cedo E três pacotes de tracuna Não, e nós falamos pra ele Antes Isso é um ano e meio atrás Dois anos Você para e diz Não, aqui tem essa não Aqui é saúde de ferro Ele não gosta de nada doce Não come o feijão Não come arroz Só doce Não era só doce? É, meu filho Eu também tava comendo doce Falei, o que? Vou dar uma parada Se não E com esse resultado O senhor Márcio tomou trauma Eu queria esse um doce Ele ali agora E quase me bateu Que isso, rapaz? Veneno Você tá doido Você não viu o Richard não, cara? Cinquenta quilos em um mês O Richard não pagou Maior pau Todo dia de manhã Ô, o Richard, que história é essa? Ele tá com... Rachou o coco Falou que foi lá na obra Caiu um tijolo na cabeça dele, velho O Elton aqui atrás É verdade lá no Terra Vista? Tá com... Tá com os quatro pontos aqui Falou que caiu um tijolo lá Sério? Verdade não Falei, uai Então a mulher dele Deu uma copada Na... Na casa Você viu? É, ele empinou a bunda Quase E depois ele quase caiu sozinho De novo E aí, morrói Vamos lá pegar os peixes? Vamos lá, morrói Não é morrói não É morrói Você comprou um... Hã? Comprou uma bermuda lá pra entrar Não Tem que ser um cinto O Enzo só pra entrar lá de cueca Entra não Só que o morrói vai arrastar na vagoa É Eu vou ver se o Elton tem umas bermudas minhas ali Eu acho que tá E tudo na casa Foque Foque, diz caramba E aí, rapaz Cadê o morrói? Bora? Não vai, morrói Só não vai se apaixonar com o cheiro da pomba do nego aqui, hein É, dá pra entrar Vocês preferem entrar com o que vocês estão E usar essa depois Se tá limpa, né? Tu vai entrar na lagoa também? Eu não Ó ali, pega um bicho ali Cadê? Ah, perereca lá? Não Será que ela tá lá ainda? Tá, vai Tirando um ronco aí de boinha Deixa a bichinha Sai crecando essa lagoa aqui, ó Tirar um pouquinho desses peixinhos Jogar lá no corvo Bora, morrói Aí depois a gente vai lá na lagoa que tá cheia Vou pegar uns peixes grandes lá e jogar lá no corvo também Vocês vão ver O corvo ali ficou bonito Tem muito peixinho pequeno aqui, ó Deixa eu limpar aqui Deixa eu limpar aqui Reproduz, aí Agora pegar os biteludos lá Pra soltar É, rapaziada Vamos passar aqui agora Pegar uns peixes mais bonitos Pra Já começou a bater, ó Pular no corvo Aí, galho É alguma coisa No peixe Olha lá ele puxando É peixe mesmo Olha aqui, mano Só pra mim Ó, tá batendo, hein Olha lá, olha lá Ela tá agarrada no meio Mas tá batendo aqui esse, ó Não, mas tá agarrada aqui no meio Vou soltar Olha lá Olha o espetáculo agora Esse pulando Vai, morre Garrou Garrou Fica pra dentro Ó, Floque Sai, Floque Não se embana não Cachorro vai comer esse peixe Faz nada Sai, Floque Sai de aí, Floque Vai, vai, vai Vem fechando Vem fechando Sai, Rufo Sai, Floque Você não tá fechando, né Tô pisado nela aqui, né, meu filho Não, mas vem fechando Tô pisado nela aqui Ó Acho que não veio grande não, hein Nessa puxada Se tivesse eles iam estar puxando igual Não, eu falo os biteludo Olha o tamanho da capa Os biteludo mesmo não veio não Vem peixe não, cara Ah, tem Peinado Só o dourado Tá de rasgo Só voltar Ah não, esse aqui eu podia pôr na lagoa Você vai pegar só carpa, né Deixa eu ver esse aqui Não, põe esse aqui Eu vou soltar esse lá Vou soltar esse ali Esse aqui é dourado Esse dourado eu vou pôr também, não Esse aí é dambar O dourado Vai colocar matrichão? Pode pôr lá Vai pôr lá no corvo Vou pôr no corvo Hã? Não, aqui é Tá cheio desse aí, meu filho Essa lagoa Esse aqui vai pôr na onde? Aí, põe Pra achar Pegar esse com o bambu Lá o pé 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 Você solta na lagoa Ou você solta na lagoa No corvo Pode Solta aí na lagoa Os grandão mesmo Não vem nenhuma cá É porque tem que pegar A de lá Pode pegar Pode pegar Bota no corvo Não, esses dois aí Eu vou botar no corvo Então é Na lagoa Pode soltar aí Matrichão Ó, daqui tem olho não Matrichão tem olho não Não Então solta ela na lagoa Feia demais Solta ela na lagoa Tá feia demais Aqui, ó Aqui, ó Pega essa Passar de novo Deixa eu te arrancar da perna dele fora Não, vai pôr um peixe de tela mesmo Que faça o filho Agora tem que ir fechando Não, você tem que ficar aí Para ele vir aqui, ó Porque senão vai passar Se ele vir aqui Nós vamos conseguir tirar Fechar a rede, não? Então fecha aí De fechando Por lá da grama Pode pôr Mas vocês tem que vir nesse quadrado Às vezes eles vão correr tudo aqui As vezes eles vão correr tudo aqui, ó Eles vão vir tudo aqui dentro Olha lá Olha o que você está fazendo Você está ficando ali na rede, Wens Passa o lado de fora, Wens Sai daí Senta ali na rede, caralho Senta ali na rede, pô Não veio nada Pegou nada Pegou, meu peixe da rede Está pesado demais Pode puxar Aí a carpa aí, ó Deixa fugir, não Vai fugir, vai fugir, caralho Puxa aí, Richard Puxa aí Nossa, que tamanho do bicho Fora Vai caralho Devagar, devagar Devagar Aí, ó Segura aí Segura aí Segura aí Espera aí Espera aí Não vai, não é, tá Puxa Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí que eles vão cansar Espera aí Espera aí Espera aí Aí, na hora que eles chegarem Puxa devagar Vai Vai Sai, Florento Dá para não deixar pular em cima não Você vai matar, ó A carpa Opa, opa Esse aqui, ó Tira a carpa Tira a carpa logo Qual que é a carpa? A carpa é a colorida Qual que é a carpa? Olha aí A matrichão Tira a carpa A matrichão Tira a carpa, ó É Isso aí é... Ostra Vai colocar a matrichão lá? Pode pôr Aqui, ó Pega a matrichão aqui Tamanho desse Nossa, olha o tamanho que esse peixe cresceu Eita, mãe Já a Valdora está aí? Está não Já a Valdora não Será que a gente põe esse nosso peixe para puxar a carca? É bom ou é horrível? Dá, dá, pô Você tinha esse negócio de concreto que está aqui Você está arregaçando a vida Ó, cuidado, vai voar na tua cara aí, ó Ó, segura Você vai deixar ele embora Calma aí que você fica aí, pô Calma aí que você fica aí, pô Calma aí que você fica aí Caraca senha Bota aí que rápido Você tem que vai morrer, cara Ó, matrinchão Se você só tá mandando uma caixa Isso aqui já vai soltar, né? Pode botar Tá na... Na caixa listão Esse é trás Na caixa o cara tá pensando acho que eu vou soltar isso aqui lá também mas o peixe aqui cresceu demais acho que tem maior que ele o pretão tem maior essa arregação aqui já solta direto lá tem pouco espaço para ele acho que lá que tem pedra já foi os outros esse peixe aqui vai atrapalhar nós aí dentro aí não vai passar mais não? tá bom olha o tamanho de estambar aqui vai solta até piranha a boca dentro e aí e aí e aí e aí e aí aqui ó tá prenha pode soltar lá tá soltando ovo pode pôr lá no corvo essa é uma trechada essa aí pode deixar aí no sítio pode pegar aqui é essa aí vou para a peça lá lá pode botar põe pode botar no corvo estilapão pode botar no corvo também pixão tá bonito porra dessa tila o que é isso velho? eles mataram as eles esmagam é peraí pode deixar os outros corpos vai jogar aqui as corpos os outros corpos pega assim não esse pequenininho não aguenta não arranca teu dedo fora é tô falando viado pega assim ele arranca teu dedo fora cara cortou o dedo? que é a tilápia segura nó tilápia? é tilápia você pega veio alguma? veio uma pode pôr essa na lagoa também pode pôr lá na lagoa aqui? é essa aqui também essa sai como eu não era esquecido você vai soltar ela aqui? lá olha a textura desse pote é tem vizinho então vai aqui aí com limãozinha só a casca essas tilápia aí pode pôr lá também com o corgo aí essas aqui tudo pôr lá pôr só veio uma carpa essa é por causa dos pipocos né que eles batem plau 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 espiado depois eu tenho que fazer uma fazer uma barreira com tela lá para quando não chover os peixes não ir embora é a primeira corimba que eu vejo aqui corimba eu soltei um monte dessa porra corimba eu soltei foi um milheiro dela olha olha o pé olha o pé Isso aqui é o que mais corta. Isso é tilápia. Gato com espinho. As carpas aí estavam enormes. A carpa correu. Solta a carpona. Esse aqui que era o dourado. Não, o dourado era outro. Acho que o dourado fugiu. Não, foi não. Ele te deu um dourado. Olha ele aí, olha. Esse bichinho. É isso, rapaziada. Mais um vídeo. Cadê o Flock? Flock Nelson? Cadê o Flock? Sumiu. Estamos aqui na obra. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. E é nóis. Valeu. Que foi? Bora! Posso pedir um favor? Não mija mais aqui no sítio, não. Onde tu mija brota formiga, velho. Tá acabando com tudo aqui, velho. Mas é verdade. Formiga, pô. Ah, é por causa do doce. É, cara. Bicho mija formiga. Até cupim tá aparecendo, bicho. Mija na lagoa. Mata os peixes de diabetes. Agora não mija na grama, não, cara. Do quê? Do quê? Apaixonado com... Com a diabetes diminui também. Ele mata. Ele tinha uma bosta de todo tamanho. Ele tá achando que é ele que tá cagando. Você que tá cagando lá. Colocando em morrada pra Deus. Agora estamos bem aqui. Com o Morró e com o Didi. Morró e o Didi. Meto melancinha ali, ó. Quem quer expor melancia aí? Mas tá quente aí, né? Aí é foda. Cadê? Tem uma faca aí. Deixa dessa aqui, ó. Bora, Morrói. É, Morrói. Não, não. Vai traçar ela verde mesmo. Deixa que você dá uma chupada, né? Vai virar? Eu não chupo não. Só martigo. Não, não. Não, não. Nossa, o pedimento se tá embolado demais. Daqui a pouco, isso mandioquinha tá boa pra colher. Tá estourando. Ó. Tá aqui, ó. Isso ali. Vou ver se tá boa. Pode ir pra melancia, tu? Posso não. Pode não? Sério? Nossa, que vida, hein? Nada que é doce. E café só com aquele adoçante, né? Cadê? Como é o nome? Adossal? Como é o nome? Zerocal. Meu avô tomava isso quando era pequenininho, bicho. Vê se tá boa. Hum, tá muito boa, não. Bateu o garoto. Tá verde, cara. Tá verde, caralho. Esse rapaz não sabe olhar melancia não, véi. Cê bateu não, né? Eu falei que tava verde, ó. Bola, deixa eu passar a cerveja. O Elton falou, tá nova, hein. Ele que mijou perto da melancia e desgraçou tudo, é bom. É. Tchau, tchau. Obrigado.